Uma mulher diz que está sendo vítima de racismo na empresa em que trabalha, aqui em São José do Rio Preto. E, segundo ela, os agressores são colegas de trabalho. Isso aí é muito sério, o que pode estar acontecendo com essa pessoa. Nós vamos trazer agora, na nossa janela da notícia, Larissa Cruz. Bom dia, Larissa! Ela registrou o boetim de ocorrência. Como é que está o acompanhamento desse caso? As outras pessoas já foram ouvidas. Conte para a gente. Bom dia! Oi, Sandro! Bom dia para você, bom dia para quem nos acompanha. Olha, como você disse, essa mulher estaria sendo perseguida por colegas de trabalho, justamente pela cor e também pela religião. Ela fez, sim, foi até o plantão policial, registrou um boletim de ocorrência e esse caso deve ser aí investigado como crime de racismo. A gente sabe que no ambiente de trabalho, às vezes, tem desavenças. É normal, mas quando isso é feito por conta da cor de uma pessoa ou pela religião de uma pessoa, isso realmente é considerado um crime, principalmente porque ainda segundo o que está registrado no boletim de ocorrência, ela ouve muitas palavras, frases aí, racistas, brincadeiras que não são brincadeiras aí em tom de racismo. E para falar sobre isso, porque a gente sabe que muitas pessoas acabam não denunciando, é muito difícil ela conseguir aí, de certa forma, mostrar para todo mundo, provar o que está acontecendo, porque muitas vezes essas pessoas são covardes e têm esse tipo de atitude de uma forma velada ali, debaixo dos panos. Mas, para a gente entender um pouco como as pessoas devem agir nessas situações, a gente convidou o Darok, ele é fundador de um instituto chamado Negrário, que está aí há três anos lutando com essas pessoas e também ajudando na formação e no emprego, na empregabilidade dessas pessoas, colocando essas pessoas no mercado de trabalho. Darok, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite. E, nesses casos, o que a pessoa deve fazer? A gente sabe, como eu disse, que às vezes é muito velado, né? Bom dia para você. Bom dia, Larissa. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pelo interesse do SBT de estar trazendo essa pauta, que, infelizmente, nós estamos aqui acompanhando mais um caso de injúria racial, né? Que acontece e, aparentemente, não tem diminuído em São José do Rio Preto. São ofensas diárias, agressões diárias e até mesmo cerceamento a espaços, a acesso a vagas de emprego, que é um dos focos do Instituto Negrário também. Nesse caso aqui, felizmente, a vítima denunciou. E é uma coisa que a gente recomenda, não só recomenda, mas a gente reforça que é necessário fazer, pois as pessoas não estão se sensibilizando apenas pela humanidade, pelo fato de ter que tratar um outro ser humano como ser humano, com dignidade e respeito, respeitando sua religião, suas crenças, sua etnia, que seja, então, pela força da lei e aprendendo com as funções legais a respeito disso, né? Hoje o racismo religioso, bom, não de hoje, mas ele vem prejudicando muito as pessoas, o racismo estético também, e também tem a questão do racismo geográfico. Você pode ver que ela foi chamada de favelada, atrelando ali a questão da cor com a questão da pobreza, primeiramente. A questão da religião, seja umbanda, seja candomblé, como se fosse uma religião demonizada, e, na verdade, nós temos a liberdade religiosa no Brasil hoje, instituída por lei. Tudo isso são crimes graves, que, inclusive, se a empresa não amparar, não agir em amparo a essa vítima, também pode ser arrolada como partícipe desse crime, pois, provavelmente, aconteceu dentro da instituição e empresa. Então, a empresa, primeiramente, tem que apurar esse caso junto com as pessoas ofensoras, com as agressoras, e também tem que oferecer suporte psicológico para essa vítima que sofreu o racismo. A gente também, nós recomendamos para as pessoas que passam por isso, primeiramente, fazer a denúncia. Segundo, se precisar de apoio psicológico, procurar a Secretaria de Igualdade Racial, que existem profissionais lá. Se precisar de orientação jurídica, procurar a OAB através da Comissão de Igualdade Racial da OAB. Com tudo isso, as pessoas vão estar mais amparadas para poder enfrentar diretamente esses casos, porém, também tem o caso de quem vê acontecer e não está sofrendo. A essas pessoas é muito importante saber que a maioria das pessoas vítimas de racismo acabam não tendo força ou coragem de enfrentar e levar a denúncia para frente. Quem viu precisa incentivar e precisa se colocar como testemunha. Olha, eu sou testemunha do seu caso. E outra, se a pessoa não tiver coragem, no final das contas, por ano e motivos, a pessoa que viu também, por ser um ser humano, por estar convivendo em sociedade, tem que se preocupar e caçar também, fazer a denúncia a respeito do caso. Infelizmente, esses casos realmente são mais comuns do que a gente gostaria e são mais comuns do que o que é ali visto, é registrado, é passado ali para frente, tanto dentro de empresa, dentro de escolas, né? Sim. É, nem deveria acontecer, né? A gente gostaria que acontecesse nenhuma vez. Agora, acontece de uma forma muito velada, muito velada, as pessoas acabam não denunciando ou não reconhecendo. Eu costumo dizer que o racismo, principalmente aqui no interior de São Paulo, São José do Rio Preto, ele precisa primeiro passar pela fase do reconhecimento das autoridades e figuras públicas, para depois para a fase do combate, para depois a gente passar a discutir a questão da superação, se superamos ou não, se temos estrutura suficiente para dizer que não precisamos mais, por exemplo, de uma lei de cotas ou que não precisamos mais, por exemplo, diferenciar o crime de injúria ali como racismo direto. Então, eu acho que precisa de um comprometimento maior do setor público e das entidades que estão relacionadas a esse tema. Tá certo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente, pelas informações. Então, é isso, né, Sandro? Claro que esse caso que foi registrado aí em boletim de ocorrência será investigado, será apurado, né? E nós vamos acompanhar aí os desdobramentos para ver como que vai ser levado, tanto pelas autoridades, quanto por essa empresa aí onde essa mulher é funcionária, Sandro. Com certeza. Nós vamos continuar nesse caso, porque tem que ter esclarecimento, tem que ter denúncia e tem que ter a punição das pessoas. É lógico que a gente gostaria que toda a sociedade evoluísse num todo, que tivesse consciência, respeito, né? Só que infelizmente tem pessoas que ainda não evoluíram, né? E diz respeito às pessoas, praticam atos de racismo, de injúria racial, de preconceito, e essas pessoas têm que ser punidas. A sociedade, né, tem que promover e tem que cobrar essa punição para a gente evoluir realmente, como seres humanos. Muito obrigado, Larissa, pelas informações.